Ele luta por melhorias nos serviços do DETRAN. O presidente dos despachantes documentalistas do estado de Rondônia, Marciso Nogueira, elaborou uma pauta com nove itens. A principal pauta nossa é melhoria na qualidade do atendimento, ou seja, mais guichês, funcionários que venham realmente trabalhar, cumprir com a sua função, que é essa função do servidor público, é servir e principalmente acabar com a imoralidade das filas. O DETRAN é um órgão arrecadador e precisa urgentemente mudar esses procedimentos de atendimento. As reivindicações foram levadas até o governador do estado, que segundo o presidente, garante atender os pedidos. Ele recebeu e a gente criou uma grande expectativa de que essas coisas serão atendidas e que quem vai ganhar com isso é a população que usa os serviços do DETRAN. Não há prazo estipulado ainda para que tudo seja atendido, mas um dos itens de maior visibilidade é o prazo de renovação de carteiras de habilitação. Aqui na capital, de 25 a 30 dias. O normal seria 5 dias úteis.